Salve galera, beleza? Eu sou o Shell trazendo mais um vídeo pro canal Lembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho O cirilo de notificação, mano, até o que eu costumo falar, se liga Que vai ser tipo um novo, mano, meio que importante, tá ligado? Então, mano, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o cirilo de notificação Vira mesmo, mano, que virando mesmo? Você vai tá me ajudando bastante, apoiando o canal aí, mano Em troca, você vai tá ganhando benefícios como ADD no Roblox, cargo no... Mano, muita coisa, então você dá uma olhadinha nos membros e depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre essas negócios do membro, mano Mano, e já de começo já vou explicar uma coisa, que teve um vídeo aí atrás Que eu falei que esses itens que eu vou tá mostrando hoje aqui Eu falei que esses itens iam ser da Black Friday do Roblox, mano Só que esse ano aqui eu acho que o Roblox não vai tá lançando tanto item E eu meio que eu acabei sabendo que esses itens vão ser prêmios grátis, mano Grátis, sim, confirmado, grátis lá do RB Beres, mano Só que sempre tem um item que só uma pessoa vai poder ganhar E, mano, o item mais bonito que tiver vai ser que só uma pessoa vai ter e o resto muitas pessoas vão poder pegar Então já deixa lá, escreve, assiste até o fim que eu vou lá tá explicando pra vocês Enquanto que eu tô explicando eu já vou tá mostrando os itens Então, é nóis Ah, mano, e passando aqui a visão pra lembrar que ontem eu postei várias coisas do RB Beres que começou aí, mano E, mano, saiu esses itens grátis aqui, eu vou tá deixando fixado no card, hein E eu vou tá deixando... ou fixado no card Eu vou tá deixando no card e fixado nos comentários dos itens 2 grátis aqui, ó Pra você já tá pegando, beleza? Beleza, mano, já tô aqui com o primeiro item que é essa tiara aqui, ó A tiara, mano, tô até mostrando o item grátis aqui Lá do evento, o do Leon X, o de Toro Old, mano Mas aqui, ó, primeiro negócio aqui, vocês podem ver Uh, mano, essa daqui não tinha descrição, mano Ainda vim que atualizou quando eu fui gravar meu vídeo Eu vou tá mostrando a tradução disso aqui, ó Ontem, quando eu tava vendo isso aqui, tava 777 Na descrição só tinha 777, aqui, ó Criado pela convivência da realidade física aumentada virtualmente e o espaço virtual Fisicamente persistente, incluindo a soma de todos os mundos virtuais Realidade aumentada e a internet, mano Eu não entendi muito isso aqui e a internet Mas esses aqui são os itens lá do Red Play 2, mano Eu já ia falar Red Play 1, 2 Só que se eu falasse Red Play 1, 2 Ia ser Red Play 1, 2 Mas, mano, ó Esse aqui é o primeiro item Tem mais dois itens que eu vou tá mostrando pra vocês Mas, mano, tem que deixar o like e se inscrever no canal aí Que o Chauzinho tá rumo aos 60 mil inscritos E nesse vídeo aqui, no final, vai ter Robux grátis, hein Quem comentou lá nos outros vídeos que eu postei Que comentou o nick Vai tá ganhando Robux grátis nesse vídeo aqui, ó Beleza, isso aqui eu já mostrei Nem precisou colocar no tradutor Porque ele já tava aqui É porque tinha uns que não tava atualizado E esse aqui Ah, é, mano Deixa eu usar o item aqui e mostrar pra vocês Calma, é, mano Aqui nós mostramos até usando o item Porque nós aqui é insano Isso aqui Aí, mano Olha lá como é que fica E é uma tiara, mano É uma tiara É, se esse aqui for do Headplay É, vai ser, né, mano Só que esse aqui Não tem muita confirmação Mas eu acho que vai ser, mano Aí, quem for menina, mano Que vai tá Vai tá dando muita sorte pra tá usando isso aqui Porque pros homens Vai ser mais fácil O óculos e o E o fone, mano Mas o fone, pelo jeito, mano Na minha opinião Eu acho que o fone vai ser o O grande prêmio, mano Que só uma pessoa vai ganhar, mano Porque, mano O fone é muito bonito, doido Ó, vou mostrar o óculos aqui agora Pra vocês aqui, ó Ok, ó E para o lado de fora É superestimado, mano E para o lado de fora É superestimado Meta-óculos Mano, esse aqui também É, esse aqui também Também tem o nome aqui, ó A meta-estreia, mano E esse aqui tem o nome A meta-óculos Comenta aí, mano Qual desses dois itens Que você mais gostou Mas não, não Comenta ainda não Que eu vou tá mostrando aí Mais um item E eu acho que você vai tá gostando Desse último aí, mano Esse último, mano Quem falar que não gostou desse item Porque ele é muito lindo, mano Bota o óculos aqui, mano Esse óculos aqui, ó Mano, muito topzera A minha face meio que ficou bugada Porque É, como é que você é bugada mesmo, mano Mas esse aqui é o item Vamos lá para o próximo Aí, mano Eu voltei aqui Eu não sei se você estava dando uns bugs Deixa eu ver se tá gravando meu áudio Tá gravando meu áudio, mano É, eu não sei se pra vocês Estava dando um bug, mano Mas pra mim tava bugando aqui Depois que eu fui ver o vídeo Mas Desculpa aí, mano Mas beleza Deu aquela bugadinha lá em cima Não sei se vocês apareciam Mas beleza Aqui, ó Metafones, mano Esse aqui, mano É o mais bonito, mano Se você falar que não é o mais bonito Você tá ficando Mano, os bonecos do Among Us aqui em cima Mano Mas ok, ó Uma pessoa pode manter um segredo Mas não duas, mano Isso, mano Na minha cabeça Isso fez Mas mano Na minha opinião é assim Uma pessoa pode manter o segredo Que tipo, só uma pessoa Que pode ter esse item Mas duas pessoas Não pode ter esse item Foi igual o Dominus Do Headplay On Passado Uma pessoa pode Uma pessoa pode ter o item Mas duas pessoas não ter Vê se isso faz sentido Na sua cabeça, mano Porque na minha cabeça Isso faz Faz um pouco de sentido Reparado ao Headplay On Porque foi o primeiro E agora é o Headplay 2, mano Então, mano Muito topzão Mano E sinceramente Eu queria esse fone aqui, mano Porque, mano É um top Mas olha, mano Olha que bonito aqui, mano E o som fica bugando Quando eu uso aquilo ali, mano Eu vou tá com... Mano, vou colocar esse item em 2D aqui, mano É muito top Ah, é Tem como usar ele em 2D Lá no outro site, mano Mas Beleza Que é bonitão, hein, mano Esse aqui é muito bonito, mano Eu quero ele, mano Se vir ele de graça aqui Eu quero ele E lembrando aí Se você não comentou o seu nick Ainda Comenta o seu nick aí Comenta o seu nick Se inscreve no canal Ativa o sininho E divulga pro amigo E pra nós Tá chegando 60 mil inscritos E fica ativo no canal Que nós tá postando Várias coisas Do RB Beerus Eu só vou tá mostrando aqui RB Beerus Tá mostrando aqui, ó O óculos É A tiara aqui, mano E o fone aqui Então é isso aí Vamos lá Tá dando Robux grátis Para vocês Lembrando Pra eu tá mandando Os Robux Pra sua conta Você entra nesse grupo Do Roblox Aqui, ó Família FX O link do grupo Do Roblox Tá na descrição Tem a camisa tigrão Aqui, mano Se você não fez a roupa Do tigre Já faz aí Então vamos lá Que eu vou tá mandando Robux Para vocês Beleza, mano Cheguei o negócio De sorteio aqui, ó Já seleciono aqui Os dois ganhadores Confirmar Vamos lá Tá começando Bora ver quem vai ser Os dois ganhadores Ou duas ganhadoras Ou um ganhador E uma ganhadora, né Bora aqui O shield Bora ver aqui, mano Ah, pega logo aí, mano Ok, mano Quem não pegou Vai tá fixado no card Aqui, ó Nick Valeu pelos itens Aí, mano Tamo junto aí, mano Dois itens grátis, mano E os dois itens grátis É pras costas, mano Então vai dar pra Vai dar pra enfeitar Esque muito má, mano Então é isso aí Vamos lá dar Robux Para o próximo O Gabriel aqui já tá no grupo Salve, hein Vamos lá pro próximo ganhador Beleza, já que o shield Não comentou o nick dele Vamos tá substituindo Ele colocar aqui Bora ver aqui, ó O Luiz aqui, ó Luiz comentou o nick dele Aqui Vamos dar um Ctrl C No nick dele Vamos ver se tá lá No grupo do Roblox Se estiver no grupo Já vai tá recebendo Os Robux Tá no grupo Vai até ver os Robux Toma lá Pagar o maninho Olha, ele tá com a skin Do Spider Cola ali, mano Louco Então, mano Aquele aí For os dois ganhadores Se quiser ganhar Robux Você sabe aí, mano Só você deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Você olhando aqui do lado Você já pode ver Que o evento RB Bell Já tá aqui do lado, mano Teve uma galera aí Que tava comentando Cadê o link, mano Você vem aqui Na sua página inicial Do Roblox aqui, ó Padrão aqui Você pode tá em qualquer página Grupo, creator Só você clicar aqui do lado Você já vai direto pra lá, mano Tem vários mapas lá, mano Tem que achar easter egg Eu já expliquei em todos os vídeos, mano Só você no canal Vai ter um bocado de vídeo Explicando como é que ganha Cada um, beleza? E, mano Então, deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa a sua notificação Vira membro Então é isso aí Valeu, falou Fiquem todos com Deus E fui!